Fala mais um final de semana Silencio! É agora que a terra vai tremer Alto palante tem tomo Bateria fraca Espanca alto palantes O meu tá mais ou menos Calpes de combata E arrastra Extremo Prende em André colorado Agora vamos deixar bem claro uma coisa Ele chegou Ele chegou Foi a mal criado De Presidente Prudente São Paulo Sinta a verdadeira pressão do som automotivo Sinta o grave Sinta o grave Sinta o alto motivo De Presidente Prudente São Paulo Aqui sim toca forte Sinta o grave Sinta o grave Sinta o alto motivo De Presidente Prudente São Paulo Aqui sim toca forte Vem! 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 Deixa a onda chegar, deixa a onda chegar, deixa a onda chegar, deixa a onda chegar, que eu começo a dançar. O baile tá lotadão, não tá dando pra andar, de repente eu arrumei um lugarzinho pra eu passar, covinha! Vem! 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 Não deu, não deu, não deu, não deu! Não deu, não deu, não deu, não deu, não deu! Não vai falar que não é possível, quando vai, vai! Desatice, que eu corra, vai! Talha só, ele é branca, elas são tudo semi... Coloca, exame, não vê, por que não está porque? A moreninha, senta na queijo, e que ela do vanish Aplausos Transcrição e Legendas por Quintena Coelho